E provou, bom, vamos lembrar pelo menos um pouco de notação, como é que... A ideia é que uma fração do tipo em que o A0, A1, A2, etc. são positivos, uma fração do tipo A0 mais 1 sobre A1, mais 1 sobre A2, mais etc, mais 1 sobre An, a gente denota por A0, A1, An. Em geral, uma fração infinita. Em geral, a gente vai olhar para essas frações no caso em que os An são inteiros para todo An. E de novo, o An é positivo, para todo An maior ou igual a 1. É associado a essa notação que faz sentido para quaisquer A0, A1, A2, etc, reais, desde que os An sejam positivos para An maior ou igual a 1, a gente provou uma proposição técnica que era importante para a gente, que era assim se a gente tinha uma sequência qualquer, digamos, B0, B1, B2, etc, de números reais. Com os BKs positivos para todo K maior ou igual a 1. A gente definia duas sequências, Pn e Qn por recorrência, né? Por exemplo, digamos, P0 igual a B0, B0 igual a 1. P1 igual a B0, B1 mais 1. Q1 é B1. E para An maior ou igual a 1, a gente tem Pn mais 1, né? An mais 1, Pn mais Pn menos 1, e Qn mais 1, não é A, é B, né? É Bn mais 1, Qn mais Qn menos 1, para todo N maior ou igual a 1. E a gente mostrou que a gente sempre tem essa igualdade, Pn sobre Qn igual a fração contínua, B0, B1, etc, até Bn, para todo N maior ou igual a 0. E além disso, essas sequências satisfazem uma identidade, que é essa aqui, Pn mais 1, Qn menos Pn, Qn mais 1. Isso é sempre menos 1 elevado a N. Para todo N maior ou igual a 0. Então, isso a gente provou da vez passada. Deixa eu lembrar como é a representação de um número real dado em frações contínuas. A gente, dado o alfa real, a gente definia A0 como sendo a parte inteira de alfa, que é um único número inteiro, tal que A0 menor ou igual a alfa menor que A0 mais 1. Bom, se o alfa for inteiro, a gente para por aí. Se não, a gente definia alfa 1 como sendo o inverso de alfa menos A0. Portanto, a gente tem... Isso é maior que 1, porque o alfa menos A0 é um número entre 0 e 1, nesse caso. E a gente tem a igualdade que alfa é A0 mais 1 sobre alfa 1. Em geral, para N maior ou igual a 1, a gente vai ter um dado número alfa N maior que 1 e a gente define A0 como sendo a parte inteira do alfa N. Ou seja, esse cara agora vai ser um inteiro positivo, não número natural, não nulo. O alfa N é igual a N mais 1 cara entre 0 e 1. Bom, se o alfa N for inteiro, a gente para. Se não, a gente define alfa N mais 1 como sendo 1 sobre alfa N menos A N, que é um número maior que 1, de novo. E a gente continua o processo. A gente tem a igualdade. Alfa N é A N mais 1 sobre alfa N mais 1 e continua. Quer dizer, a gente volta para cá. A gente tem um cara maior que 1, agora que é o alfa N mais 1. O A N mais 1 vai ser a parte inteira do alfa N mais 1, assim por diante. Então, a gente tem essa sequência de igualdades. Alfa é A0 mais 1 sobre alfa 1, que é A0 mais 1 sobre A1 mais 1 sobre alfa 2. Para a gente fizer isso, A N vezes vai ser A0 mais 1 sobre A1 mais etc. Mais 1 sobre A N mais 1 sobre alfa N mais 1. Que é uma fração contínua finita. Bom, a gente viu o que é a representação em frações contínuas. De alfa é finita, se só se o alfa for racional. Se o alfa for irracional, isso não acaba nunca. Se o alfa for racional, isso sempre acaba. Se em algum momento, o alfa N mais 1 vai ser inteiro. E aí, o alfa N mais 1 vai ser igual a N mais 1, a gente vai parar. Por outro lado, se o alfa for irracional, não tem como parar. A gente tem uma representação em fração contínua infinita do alfa, como aqui. E a gente deu alguns exemplos. Por exemplo, a razão áurea. que tem a propriedade de ser igual a 1 mais o inverso dela mesma. Ela tem a fração contínua dada só por 1. Vai ser 1 a vida inteira. Aliás, dá uma prova, por exemplo, de que esse número é irracional. Porque a fração contínua dela é infinita. Ela repete o 1 a vida inteira e não acaba nunca. Se ela fosse racional, a fração contínua tinha que ser infinita, como a gente provou na aula passada. Dessa identidade aqui, que o alfa é sempre igual a essa fração contínua finita, a gente tem uma igualdade, que o alfa é sempre igual a alfa N disso e da proposição. Ela é uma fração contínua de tamanho N mais 1, vai dar alfa N mais 1 PN mais PN menos 1 sobre alfa N mais 1 QN mais PN menos 1. De fato, a ideia é que quando você tem uma representação em frações contínuas, se você parar no meio, PN sobre QN vai ser o racional dado pela fração contínua a 0, a 1, a 2, até o a N. O N, onde o PN e o QN são inteiros. O MDC do PN e o QN é 1 e o QN é positivo. Então, são um racional escrito desse jeito. De fato, pela proposição, o PN e o QN são dados por essas recorrências, com AN no lugar do BN, o P0 é A0, o Q0 é 1, o P1 é A0, A1 mais 1, o Q1 é A1. E para N maior ou igual a 1, você tem PN mais 1. A N mais 1 PN mais PN menos 1, QN mais 1 é A N mais 1 QN mais QN menos 1. Isso vale para todo N maior ou igual a 1. Então, tudo isso é consequência dessa proposição. A partir daí, dessa expressão do alfa, a gente calculou o erro absurdo. Alfa menos PN sobre QN, isso é sempre igual a menos 1 A N sobre QN. Multiplica alfa N mais 1 QN mais QN menos 1. A gente provou, em particular, que alfa menos PN sobre QN é sempre menor que, a partir daí, é sempre menor que 1 sobre alfa N mais 1 QN ao quadrado, que é menor, menor ou igual que 1 sobre A N mais 1 QN ao quadrado, que é menor ou igual a 1 sobre QN ao quadrado. A N mais 1 é no mínimo 1, né? Então, o erro de qualquer aproximação que vem da fração contínua é sempre menor que o inverso do quadrado do denominador. E todo mundo pegou essas notas? Se não, tem tudo isso feito aí. E por outro lado, dessa fórmula também segue que para N par o PN sobre QN, o alfa menos PN sobre QN PN é positivo, então isso aqui PN sobre QN é menor ou igual a alfa e para N ímpar o PN sobre QN é maior ou igual a alfa. Em particular, para todo o N natural, a soma desses dois erros, isso eu acho que eu fiz na aula passada também, dessas duas aproximações consecutivas, a ideia é que uma vai ser maior ou igual a alfa e a outra vai ser menor ou igual a alfa. Então, o alfa está sempre entre esses dois números. Para N par, PN sobre QN é menor ou igual a alfa que é menor ou igual a PN mais 1 sobre QN mais 1. E para N ímparo, PN sobre QN é maior ou igual a alfa que é maior ou igual a PN mais 1 sobre QN mais 1. Mas a soma desses dois erros é sempre igual ao tamanho desse intervalo que liga PN sobre QN ao PN mais 1 sobre QN mais 1. E o tamanho desse intervalo é, se a gente iguala os denominadores, fica PN mais 1 QN menos PN QN mais 1 sobre QN QN mais 1. Só que isso é, o numerador em módulo é sempre 1, porque PN mais 1 QN menos PN QN mais 1 é sempre menos 1 elevado a N. Então, é 1 ou é menos 1, o módulo dá sempre 1, então isso é 1 sobre QN, QN mais 1. Então, um corolário disso, que eu acho que eu provei na vez passada, é que é a seguinte proposição, a gente prova de novo, para esquentar, que, para todo o N natural, é alfa menos PN sobre QN é menor que 1 sobre 2 QN ao quadrado, ou alfa menos PN mais 1 sobre QN mais 1 menor que 1 sobre 2 QN mais 1 ao quadrado. E a prova disso é observar que se isso for falso, se isso for maior ou igual a 1 sobre 2 QN ao quadrado, e isso for maior ou igual a 1 sobre 2 QN mais 1 ao quadrado, então essa soma seria menor ou igual a 1 sobre QN, QN mais 1, que a gente acabou de ver que é igual a 1 sobre QN, QN mais 1, ou seja, se se multiplicar tudo pelo denominador comum, que é 2 QN ao quadrado, QN mais 1 ao quadrado, fica QN mais 1 ao quadrado aqui, deixa eu passar para lá o outro termo, menos 2 QN, QN mais 1, mais QN ao quadrado, menor ou igual a 0, só que isso aqui é igual a QN mais 1, menos QN ao quadrado, isso é absurdo, porque o QN mais 1 é maior que o QN, é pelo menos para todo o N maior ou igual a 1, porque o QN mais 1 é N mais 1 QN mais QN menos 1, de fato, a gente tem QN mais 1, é N mais 1 QN mais QN menos 1, que é pelo menos QN mais QN menos 1, para N maior ou igual a 1, isso aqui é tudo positivo, isso é maior que N, maior ou igual a 1, e isso termina a prova. Sobra só o caso N igual a 0, mas N igual a 0, a gente pode até olhar separado, se vocês quiserem, o único jeito disso dar, certo para N igual a 0, seria que se tivesse a igualdade nos dois casos, quer dizer, o alfa menos PN sobre QN, se isso fosse, se a gente quiser dar uma prova muito formal, a gente tinha que olhar separado, o caso N igual a 0, se vale a igualdade, você tem um quadrado menor ou igual a 0, se vale a igualdade, o QN mais 1 tem que ser igual a QN, você vai ter que ter Q1 igual a Q0, Q0 é sempre 1, o Q1 é sempre o A1, então o A1 é 1, o Q1 é 1, você teria que ter alfa menos A0, que é o alfa menos P0 sobre Q0, teria que ser igual a 1.5, ou seja, o alfa tem que ser A0 mais 1.5, mas aí, o alfa menos P1 sobre Q1, então quem que é o P1 sobre Q1 nesse caso? o alfa 1 nesse caso vai ser 2, o alfa menos A0 é 1.5, o inverso é 2, o alfa 1 igual a 2, que é igual a 1. E nesse caso, deixa eu continuar aqui só para... Nesse caso, quem quer ver o P1 sobre Q1 é o A0, A1, alfa é igual a A0, A1, igual a P1 sobre Q1, ou seja, o alfa menos P1 sobre Q1 seria 0, que é menor que 1 sobre 2Q1 ao quadrado. E se valesse a igualdade, você teria que ter igualdade aqui e igualdade aqui, absurdo. Então, no caso, N igual a 0 também não tem como valer a igualdade, porque você tem essa desigualdade sempre, mas a prova, a rigor só funciona para N maior ou igual a 1, para N igual a 0, a rigor você tem que olhar separado, mas é... mas é verdade também o resultado. Bom, o... está bom. Olha, a gente tem outra propriedade desse tipo que dizem... Tudo isso está dizendo que as aproximações que vêm da fração contínua são muito boas. De fato, a gente consegue estimar bem o erro, o erro é menor que 1 sobre N mais 1 QN ao quadrado. Uma outra observação que a gente fez na aula passada é que... De fato, o erro não é muito menor que isso, no sentido que o módulo do erro por essa fórmula é igual a 1 sobre QN que multiplica alfa N mais 1 QN mais QN menos 1. Isso é sempre maior que 1 sobre AN mais 1 mais 2 vezes QN ao quadrado. Então, as aproximações estão sempre com o erro entre 1 sobre N mais 1 mais 2 QN ao quadrado e 1 sobre N mais 1 QN ao quadrado. Então, a aproximação é muito melhor de 1 sobre QN ao quadrado. Você só consegue quando aparecem coeficientes muito grandes na fração contínua. Deixa eu fazer uma outra proposição que eu não provei na aula passada que diz o seguinte aqui. Mas tem a ver com uma pergunta que me fizeram. Que se você olha... Você compara... Como eu falei, a coisa é natural. É comparar o erro de uma aproximação racional de um número real dado com o tamanho do denominador. Se você dividir o erro absoluto, o alfa menos PN sobre QN. Pelo inverso do denominador, que é um erro que você consegue sempre para qualquer denominador, isso dá uma coisa que o pessoal chama do erro relativo, que é módulo de QN alfa menos PN. E, de fato, o que acontece é que a gente tem que para todo o N o QN mais 1 alfa menos PN mais 1 é sempre melhor que o QN alfa menos PN. Se você tem uma aproximação racional qualquer com... digamos, com o Q entre QN e QN mais 1, esse erro relativo que é alfa menos P é sempre maior ou igual que o QN alfa menos PN. quer dizer, para você melhorar esse erro, você tem que ir para a próxima aproximação que vem da fração contínua. Essas aproximações PN sobre QN que vem da fração contínua, não só são muito boas, mas são as aproximações que minimizam esse erro relativo. quer dizer, se você olha para essa quantidade de QN alfa menos PN ou para a quantidade tipo Q alfa menos P para uma dada aproximação PQ, essas aproximações, a próxima aproximação da fração contínua tem um erro relativo melhor do que o anterior e é a aproximação com o menor denominador que consegue ter erro menor que o anterior. Qualquer denominador menor que o QN mais 1, mesmo que seja maior que o QN, vai ter erro relativo pelo menos igual ao erro relativo do PN sobre QN. quer dizer, isso aqui mostra como achar as aproximações que vêm da fração contínua sem falar da representação em frações contínuas. Simplesmente, você vai procurando para denominadores cada vez maiores as melhores aproximações e você olha sempre o erro relativo. A primeira que você consegue bater o recorde de menor erro relativo até o momento, você olha com denominador 1, denominador 2, se você bater o recorde, quer dizer, você tem um erro relativo melhor do que todos os erros relativos para denominadores menores, então, essa aproximação tem que vir da fração contínua. Quer dizer, a fração contínua são as aproximações que batem esses recordes de melhores erros relativos. Então, vamos provar isso. a gente pode fazer uma figurinha em que vale a pena convencionar que há uma certa ordem entre o pênis sobre QN, o pênis mais um sobre QN, mas vamos supor que N é par sem perda de neuralidade. O que acontece se o N for par? Deixa eu só lembrar essa observação que eu já tinha feito, que se N for par, o alfa está sempre entre o pênis sobre QN e o pênis mais um sobre QN mais um. Já se o N for ímpar, o alfa está sempre entre o pênis mais um sobre QN mais um e o pênis sobre QN. De qualquer jeito, o alfa está sempre entre os dois e a situação nesses dois casos é bastante análoga, mas às vezes quando a gente faz uma demonstração, a gente tem que, a rigor, dividir nos dois casos, quer dizer, ou o N é par e acontece isso, ou o N é impra e acontece isso. Mas a gente vai supor sem perda de generalidade que o N é par. Depois eu digo como é que muda o argumento se o N for ímpar sem perda de generalidade. Então a gente vai ter essas desigualdades, pênis sobre QN menor que alfa, menor ou igual a PN mais um sobre QN mais um. Uma coisa que a gente vale em geral, que a gente nem precisa supor N par, é que se a gente olha para essa diferença P sobre Q menos PN sobre QN, isso dá módulo de PQN menos PNQ, né? sobre QQN. Então, se o P sobre Q não for igual ao PN sobre QN, esse erro, P sobre Q menos PN sobre QN, é pelo menos 1 sobre QN, né? que o numerador é o módulo de um inteiro que não é zero, então é pelo menos 1. 1 sobre QQN, e eu estou supondo que o Q é menor que o QN mais 1, então esse é maior que 1 sobre QN, QN mais 1. Bom, por outro lado, quer dizer, o que é 1 sobre QN, QN mais 1? É o tamanho desse intervalo que liga, é uma conta que a gente já fez, que liga o PN mais 1 sobre QN mais 1 ao PN sobre QN, né? Então, se a gente desenhar esse intervalo, tem o PN sobre QN, aqui o alfa em algum lugar, aqui o PN mais 1 sobre QN mais 1, a distância do P sobre Q ao PN sobre QN é maior do que o tamanho desse intervalo, quer dizer, o P sobre Q está fora desse intervalo, o P sobre Q ou está desse lado ou está do outro, né? Então, o P sobre Q é menor que PN sobre QN ou P sobre Q é maior que PN mais 1 sobre QN mais 1. Então, se o P sobre Q for menor que PN sobre QN, a distância do alfa ao P sobre Q, o P sobre Q vai estar aqui, vai ser maior do que a distância do PN sobre QN ao P sobre Q. que como a gente viu, é maior ou igual a 1 sobre QN. Se a gente multiplicar tudo por Q, o Q alfa menos P vai ser maior que 1 sobre QN, né? mas por outro lado, a gente sabe que o alfa menos P é... por exemplo, o alfa menos PN sobre QN, né? A gente viu que é menor do que... Bom, olhando para a figura, isso aqui é menor do que o tamanho desse intervalo, é menor que PN mais 1 sobre QN mais 1 menos PN sobre QN que de novo é igual a 1 sobre QN desculpe, 1 sobre QN QN mais 1, o tamanho desse intervalo é 1 sobre QN QN mais 1 então, alfa menos PN sobre QN é menor ou igual a 1 sobre QN QN mais 1 se você multiplicar tudo por QN você vai ter que QN alfa menos PN é menor ou igual a 1 sobre QN mais 1 que é menor que que é menor que 1 sobre QN a sequência dos QN a gente já viu que é crescente menor que 1 sobre QN que é menor que o Q alfa menos P então nesse caso em que o P sobre Q está do mesmo lado do PN sobre QN na verdade no caso o N ímpar o argumento é igualzinho só que esse menor aqui a gente tem que trocar por do mesmo lado corresponde no caso do N ímpar dizer que P sobre Q é maior que PN sobre QN supus que N é par só para não ter que ficar dividindo nesses casos da ordem mas o menor aqui quer dizer do mesmo lado em relação ao alfa maior quer dizer do outro lado em relação ao alfa então agora a gente a gente vou apagar essa aqui vou dar mais um mais claro muito bem o então o outro caso se P sobre Q é maior que PN mais 1 sobre PN mais 1 o alfa menos P sobre Q é maior ou igual porque aí o P sobre Q vai estar desse lado é maior ou igual que essa distância que P sobre Q menos PN mais 1 sobre QN mais 1 que é PQN mais 1 menos PN mais 1 Q sobre QQN mais 1 que é maior ou igual que 1 sobre QQN mais 1 ou seja nesse caso se eu multiplicar tudo por Q você vai ter que o módulo de Q alfa menos P vai ser maior ou igual que 1 sobre QN mais 1 que como a gente já viu antes é maior ou igual que QN alfa menos P então isso prova essa afirmação que nesse intervalo se o Q for menor que N mais 1 o Q alfa menos P é maior ou igual a QN alfa menos PN é claro que nesse caso como Q é menor que QN mais 1 o P sobre Q não pode ser igual ao PN mais 1 sobre QN mais 1 porque essa fração já é irredutível QN mais 1 é maior que Q agora sobrou o caso em que o P sobre Q é igual ao PN sobre QN que eu estou supondo que P sobre Q é diferente de PN sobre QN no primeiro caso se P sobre Q é PN sobre QN como PN sobre QN é uma fração irredutível ou seja, o P tem que ser um múltiplo do PN e o Q tem que ser um múltiplo do QN para algum R maior ou igual a 1 e portanto o Q alfa menos P é RQN alfa menos RPN ou seja, é RQN alfa menos PN que é maior ou igual a QN alfa menos PN finalmente o que acontece se por que o QN mais 1 alfa menos PN mais 1 é menor que o QN alfa menos PN porque a gente a gente está exatamente nessa situação quer dizer se a gente considerasse o caso do Q menor que o QN então é um pouco deixa eu fazer uma figura que é muito mostrar que a situação é muito análoga a outra a situação é a seguinte a gente tem aqui o PN sobre QN o PN mais 1 sobre QN mais 1 o alfa em algum lugar e aqui a gente tem o PN mais 2 sobre QN mais 2 que está ainda mais perto do alfa que o PN sobre QN mas de qualquer jeito por que está mais perto do alfa? porque a distância do PN sobre QN ao PN mais 1 sobre QN mais 1 é 1 sobre QN que é maior do que essa distância do PN mais 2 sobre QN mais 2 ao PN mais 1 sobre QN mais 1 essa distância aqui é 1 sobre QN mais 1 que é QN mais 2 então de fato o que a gente tem nesse caso é que a distância do PN sobre QN ao alfa é maior ou igual que a distância do PN sobre QN ao PN mais 2 sobre QN mais 2 que é maior ou igual que a distância que é maior ou igual se você é igual aos denominadores a 1 sobre QN QN mais 2 ou seja, o PN menos QN alfa ou QN alfa menos PN, tanto faz é maior ou igual se você multiplica tudo por QN que 1 sobre QN mais 2 mas, por outro lado como eu tenho PN mais 2 e QN mais 2 a distância do alfa ao PN mais 1 sobre QN mais 1 por outro lado é menor que a distância que o alfa menos então como é que é que o tamanho desse intervalo PN mais 2 sobre QN mais 2 menos PN mais 1 sobre QN mais 1 é a mesma conta só que trocando o N por N mais 1 isso aqui é 1 sobre QN mais 1 QN mais 2 e multiplicando tudo por QN mais 1 então o QN mais 1 alfa menos PN mais 1 é menor que que 1 sobre QN mais 2 e como a gente viu é menor ou igual que QN alfa menos PN então isso aqui é menor que isso sempre se termina a prova a gente tem a gente tem provado essa proposição que de fato essas quantidades minimizam esses erros relativos então isso é um resultado na direção de que não só as aproximações de frações contínuas são muito boas mas que aproximações realmente muito boas tem que vir da fração contínua e tem outro resultado convincente nessa direção que assim a gente provou na proposição anterior que qualquer número irracional tem infinitas aproximações racionais com erro menor que a metade do inverso do quadrado do denominador que 1 sobre 2 QN ao quadrado a próxima proposição mostra que qualquer aproximação racional de um número dado um número irracional por exemplo que tem essa propriedade tem que vir da fração contínua proposição se P e Q são inteiros não é o Q positivo e você tem um número real alfa que tem uma aproximação de maneira que o erro da aproximação de alfa por P sobre Q é menor que 1 sobre 2 Q2 então P sobre Q tem que ser igual a PN sobre QN para algum N natural onde PN sobre QN é a enésima aproximação que vem da fração contínua do alfa quer dizer o alfa é A0, A1, etc o PN sobre QN é A0 A1 até AN anotação usual então toda aproximação realmente muito boa tem que vir da fração contínua por outro lado pelo menos metade das aproximações que vem da fração contínua é realmente muito boa nesse mesmo sentido que o erro é menor que a metade do inverso do quadrado do denominador o bom, vamos provar isso e a prova é muito parecida com a prova dessa proposição então vou aproveitar alguma coisa pelo menos a figura né deixa eu apagar o enunciado aqui mas mas eu vou eu vou aproveitar o início da prova então de novo vou supor que N é par de novo a gente tem é essa observação mas eu tenho que começar dizendo quem é N né então eu vou começar a prova um pouquinho mais em cima seja N natural tal que o Q é um inteiro positivo né toda o inteiro a sequência dos QN como a gente viu é crescente você tem né é uma sequência crescente de inteiros positivos Q0, Q1, Q2, Q2 é maior que Q1, Q3 é maior que Q2 assim por diante então qualquer número natural o Q no caso vai estar entre dois QN consecutivos então vai existir um N natural tal que QN é menor ou igual a Q é menor que QN mais 1 a gente vai trabalhar com esse N tá então de novo eu vou supor que o N é par sem perda de generalidade só pra ter a mesma figura que lá né e você tem as mesmas observações como P sobre Q é diferente bom eu quero provar no fim que P sobre Q é igual a PN sobre QN eu vou provar que é igual pra esse N aí então a gente vai fazer uma prova meio por absurdo quer dizer a gente vai supor que P sobre Q é diferente de PN sobre Q chegar num absurdo e a conclusão vai ter que ser que P sobre Q é igual a PN sobre QN tá de novo se P sobre Q é diferente de PN sobre QN a distância do P sobre Q ao PN sobre QN é pelo menos 1 sobre QQN que é maior do que a distância do PN sobre QN é o PN mais 1 sobre QN mais 1 então de novo o P sobre Q está mais longe desse ponto do que esse então o P sobre Q tem que estar fora desse intervalo ou ele está do mesmo lado do PN sobre QN ou está do outro lado e de novo a gente tem esses dois casos se P sobre Q é menor que PN sobre QN o erro da aproximação alfa menos P sobre Q é pelo menos 1 sobre QQN só que o Q é maior ou igual a QN então 1 sobre QQN é maior ou igual a 1 sobre Q2 porque o Q é maior ou igual a QN isso já é absurdo né que 1 sobre Q2 obviamente é maior é maior do que 1 sobre 2 Q2 absurdo porque eu estou supondo na hipótese da minha proposição que o erro alfa menos P sobre Q é menor que 1 sobre 2 Q2 tá então se o erro for se o P sobre Q estiver do mesmo lado do PN sobre QN a gente viu que o erro tem que ser maior ou igual a 1 sobre QA ao quadrado que é maior que 1 sobre 2 QA ao quadrado então a gente tem um absurdo direto né o segundo caso é o caso em que P sobre Q é maior que PN sobre QN e nesse caso ele tem que ser maior que PN mais 1 sobre QN mais 1 como a gente viu né ou é menor que PN sobre QN ou está fora do intervalo para o outro lado é maior que PN mais 1 sobre QN mais 1 é nesse caso bom agora a prova vai ficar diferente nesse caso a gente vai dividir a prova em 2 subcasos e a primeira é a gente vai comparar o Q com QN bom o Q é menor que o QN mais 1 eu vou comparar o Q com a metade do QN mais 1 então o primeiro caso é se o Q for maior ou igual que a metade do QN mais 1 se o Q for maior ou igual a QN mais 1 sobre 2 nesse caso o alfa menos P sobre Q é pelo menos é pelo menos é maior ou igual o P sobre Q está desse lado é maior ou igual a distância do P sobre Q ao PN mais 1 sobre QN mais 1 né e isso é PQN mais 1 menos PN mais 1 Q sobre QN mais 1 é maior ou igual que 1 sobre Q QN mais 1 né porque isso aqui não pode o P sobre Q não pode ser igual ao PN mais 1 sobre QN mais 1 porque o PN mais 1 sobre QN mais 1 é uma fração irredutível com um denominador maior porque o QN mais 1 é maior que Q né então o numerador é pelo menos 1 porque é um módulo de 1 inteiro se você multiplicar tudo por Q você vai ter que não multiplicar tudo por Q nada nesse caso a gente vai usar que eu estou supondo que QN mais 1 é menor ou igual a 2Q então como QN mais 1 é menor ou igual a 2Q isso aqui é maior ou igual a 1 sobre 2Q2 e de novo a gente tem absurdo que eu estou supondo de novo que o erro é menor que 1 sobre 2Q2 então nesse caso o erro dá direto maior ou igual a 1 sobre 2Q2 o segundo caso é isso é falso quando Q é menor que QN mais 1 sobre 2 nesse caso a gente tem de novo o alfa menos P sobre Q como nesse caso é maior ou igual a P sobre Q menos PN mais 1 sobre QN mais 1 só que aqui eu vou usar o fato de que isso é igual isso menos isso isso é igual a P sobre Q como PN mais 1 sobre QN mais 1 está entre o PN sobre QN e o P sobre Q isso é igual a P sobre Q menos PN sobre QN menos PN mais 1 sobre QN mais 1 menos PN sobre QN isso é igual não é como antes é módulo de P QN menos PN Q sobre Q QN e aqui essa distância a gente sabe que é 1 menos QN QN mais 1 isso como a gente viu antes é maior ou igual que então que 1 sobre QN menos 1 sobre QN QN mais 1 então isso dá igualando os denominadores fica QN mais 1 menos Q sobre QN QN mais 1 se você dividir tudo em cima e embaixo por QN mais 1 isso é 1 menos Q sobre QN mais 1 sobre QN só que Q sobre QN mais 1 é menor que 1 então 1 menos Q sobre QN mais 1 é maior que 1 então isso é maior que 1 sobre 2 QN como o QN é menor ou igual a Q é o Q maior ou igual a QN isso aqui é maior ou igual que 1 sobre 2 Q2 e de novo a gente tem absurdo assim devemos ter não tem jeito o P sobre Q tem que ser igual a PN sobre QN e acabou a prova muito bem então provamos aquele negócio quer dizer se você está interessado em boas aproximações de um dado número real digamos um dado número irracional no sentido que você quer aproximações boas comparadas com o denominador basta olhar para as aproximações que vêm da fração contínua todas as aproximações realmente muito boas estão ali muito bem opa isso aqui em geral volta ontem caiu a luz na região ele deu um problema na live não se desligou a sua câmera também não mas qualquer jeito sem luz não adianta mas a câmera funciona tá bom mas dá um pause dá um